Pois então, alguma coisa, vamos lá GLAQUETE 5 O ótimo, quero saber de você Se você conseguir esquecer Sua paixão proibida Foguinho, não fale dessa mulher Porque ela ainda é O grande amor da minha vida É mesmo, velho? É sim O ótimo, eu sei que a vida é sua Mas amanhecer na rua Não vai adiantar em nada Foguinho, estou no beijo sem saída Estou com raiva da vida Amando a pessoa errada Por isso eu quero beber Por isso eu não volto pra casa Na rua vou amanhecer Com o coração em braça Se alguém me perguntar Por que estou embriagado Diga que é porque eu amo E não sou amado O ótimo, eu sei que a vida é sua Mas amanhecer na rua Mas amanhecer na rua Não vai adiantar em nada Foguinho, estou no beijo sem saída Estou com raiva da vida Estou com raiva da vida Amando a pessoa errada Então vamos beber Por isso eu quero beber Por isso eu não volto Por isso eu não volto pra casa Na rua vou amanhecer Com o coração em braça Se alguém me perguntar Por que estou embriagado Diga que é porque eu amo E não sou amado Diga que é porque eu amo